para o Mínia, com o Juan Pablo, vai dar a sua participação, os demais também poderão participar. Essa paraxá, esse ciclo da leitura que nós vamos concentrar o nosso comentário, ela diz, ela diz, sobre uma promessa importante de que Abraham vai receber a partir de uma visita especial, de Mangre, Mangre, Mangre fica numa localização, ela fica numa localização de que ela servia de eixo para as pessoas que iam para diversos lugares, diversas regiões diferentes, inclusive uma delas que sobe para Jerusalém. E a tenda de Abraham, de onde ele recebeu esses homens, esses emissários, esses anjos, ela tinha uma localização do qual é como se ele estivesse num trecho com quatro entradas e saídas. Por isso que a Rupá, do casamento, ela tem que ter os seus quatro lados abertos. O casamento é feito, o palio nupcial, de uma abertura dos quatro lados. E Abraham, ele recebe, no momento em que convalicia da sua circuncisão, ele recebe os anjos que vão trazer notícias. Quais notícias? as notícias. Primeiro, de visitar um doente. Uma mitzvah. De visitar um doente. A enfermidade, ela é um pedido dos justos que morriam, que morriam com um espirro. Quando a pessoa espirra, o que nós falamos? Saúde. E diz que os idosos morriam assim, sem um aviso prévio. Eles espirravam e morriam. Então, os justos reclamaram. Eles reclamaram, dizendo, poxa, nós não temos tempo de ir. Não temos um aviso prévio de demissão. Falou, você vai se despedir, vai para uma outra etapa. Então, a enfermidade é um dos atributos que ele mexe, está ligado exatamente à doença da alma, a outras situações, maus decretos, fim de um ciclo. E todos nós, que somos acometidos por qualquer tipo de doença, de enfermidade, mesmo que provocada por uma cirurgia, quando nós temos que fazer aqui a circuncisão nas pessoas, essa incisão que parece ser simples tanto quanto a de um podólogo que remove um calo mas nós tememos, porque no churranaruh o churranaruh, ele chega a permitir que um pai que perde o filho por causa da brit milah de que ele em função do trauma, ele não faça do outro. Como pode um pai e uma mãe perder um filho no momento da circuncisão? Não é traumático? É uma coisa séria. Abraham, com 100 anos, ele se submeteu a uma circuncisão uma pedra numa idade avançada e o corpo reage a essa interferência. E um dos motivos pelo qual Deus diz Abraão, anda na minha presença e se aperfeiçoe é de que todos nós nascemos com o prepúcio de que é necessário remover. Essa é uma imperfeição de que nós que temos que concluir o pai cumpre isso. Porque a circuncisão do homem ela é válida a partir do momento em que você leva o seu filho a fazer a circuncisão. Aí eu validei a minha circuncisão. Abraão passa pela circuncisão circuncida o seu filho de 12 anos Ishmael e depois ele vai circuncidar Isaac no oitavo dia. A nossa circuncisão ela é confirmada a partir do momento em que nós levamos os nossos filhos para esse ato. Para a circuncisão. Nós assistimos aqui recentemente a circuncisão de oito dias. Como que Agar chamou Moshe Rabbeino quando ela precisou fazer isso? Agar para poupar Moshe da morte de que o anjo o mataria Agar teve que circuncidar o seu próprio filho com uma pedra. Mas depois que ela circuncidou como que ela chamou Moshe? Marido de sangue. Você me é o marido sanguinário. Quando você acompanha a criança a rotina da criança que passa pela circuncisão a mãe sabe o que é isso. A avó sabe não é Dona Cleoma? O que fizeram com o meu filho? O que fizeram com o meu neto? E Abraham aos 100 anos também o corpo reagiu do efeito que tem até o terceiro dia das pessoas que passam por esse procedimento logo ela está entre os enfermos. Então quando os sábios reclamaram de que não tinha um aviso prévio a enfermidade ela torna-se ela torna-se um aviso de que alguma coisa precisa acontecer em função de um decreto que existe. é por isso e é só por isso que nós rezamos pelos enfermos porque é um mau decreto. É alguma mudança alguma coisa precisa ser feita então nós recorremos a Deus pela nossa própria cura quando não pelas pessoas a quem está próximo de nós. Que possa trazer cura a esse entre todos os enfermos de Israel e digamos a menos. Então a enfermidade ela dá uma baixa em todos nós. Não dá? Uma depressão. E essa depressão tira assim rala, tira alegria. É como se nós passássemos a aceitar de que temos mesmo que nos entregar a esse resultado e eu vou morrer e já começamos a nos preocupar com a herança. Então o que acontece? Quando você recebe uma visita a visita ela tem que ter porque receber uma visita quando você está enfermo depende da visita. Eu só aceito se for de anjos, é isso? Não. Eu tenho uma experiência de um amigo que ia passar por uma ponte de safena já aos seus 76 anos. Aí o irmão dele que já tinha passado por essa experiência o visitou no dia anterior à cirurgia. Aí o irmão dele visitou e falou Varte você vai morrer. Aí ele abriu o peito assim mostrou o corte e tal e a pessoa já passou mal e adiou a cirurgia porque a pressão foi alterada pelo nervosismo. então esse tipo de visita não. Você não pode ser visitado por outro depressivo que está esperando a morte chegar. Você tem que ser visitado por uma pessoa que ama a vida alegre que vai te encorajar que vai fazer você reagir contra aquele mau decreto. nós tivemos um profeta o rei da judéia que foi acometido por um decreto de que o profeta o visitou dizendo prepara tua casa porque daqui a 15 dias você vai arrumar tuas coisas. aquele rei se ajoelhou chorou e quando o mensageiro o profeta saia pelo portão Deus mandou com que o profeta voltasse e transformasse aqueles 15 dias em 15 anos de vida. Vocês precisam de mais tempo? Todos nós precisamos. Vamos chegar até 120. Vamos lembrar da formiga. Permitam um comentário aí? Claro, Rami. É o seguinte, nesses 15 Ezequias não aceitou a determinação divina. Isso é complicado quando a pessoa não aceita a determinação divina. Por quê? Nos 15 anos que Deus lhe deu nasceu Manassez o pior rei de Israel reinou 52 anos. Foi o mais iníquo o mais perverso. E outra coisa, nesse período de 15 anos vieram os embaixadores da Babilônia e ele abriu o subterrâneo onde estavam guardadas todas as riquezas dos reis de Israel. Ouro, prata, pedras preciosas. E essa comitiva de lá viram a riqueza, muita riqueza. e posteriormente assaltaram e levaram toda essa riqueza para a Babilônia. Então, é tão interessante que a pessoa não aceita o decreto divino e ele quer mais alguma coisa e isso às vezes não dá certo. É. nessa colocação do Rabi, por que nós precisamos de mais tempo? São duas versões da moeda. Ele foi lá e pôs no Instagram e no Facebook tudo que tinha do tesouro do templo para os ditadores de plantão. Isso diz alguma coisa para vocês ou não? Babilônia foi lá e tomou da riqueza. A mudança de decreto que é a visita que os anjos fizeram trazer boas notícias. O que poderia revitalizar um homem rico, avançado de idade, frustrado pelo tempo em que está esperando a promessa divina? Levou 21 anos para Deus cumprir o que Abraham esperava. O que pode trazer cura? Uma boa notícia. Abraham, no próximo ano nesse período você terá uma criança no colo. como que Sara reage a isso aí? Como que Sara reage? Como que Sara reagiu? Riu? Não, ela não debochou. Ela riu. Mas foi um riso. Foi um riso. é que nem quando nós recebemos uma notícia inesperada. Sim. Você tem 20 mil reais de de dívida. mas não é daqui a dívida que vai vencer no dia 5. Aí vem o Pablo e fala assim depositei 40 mil. O que que isso traz para o financeiro? Hein, Danilo? Revitaliza, né? E o financeiro está ali procurando o fornecedor, o associado que está atrasado, ele vai procurando, ele vai pensando, ele vai pensando no judeu generoso, ele vai pensando, ele vai pensando, e vai ligando, e vai ligando, e vai ligando, e depois ele sobe aqui e reza, tem vez que o Danilo sobe aqui vermelho. Então isso é um riso de falar, aí alguém fala assim, ó, tem 40 mil na conta, e você ri, porque há 5 minutos você olhou e não tinha. Então Sarah, quando ela ri, era um riso de incredulidade, ela falou, isso não é possível, só pode ser uma brincadeira, é um trote, isso é um trote, é esse riso que nós damos, quando você fala assim, não, não é possível, eu já liguei para todas as pessoas, eu já mexi com todas as possibilidades, e elas não aconteceram, não, mas está lá, olha lá, mas eu acabei de ver, esse foi o riso de Sarah, ela já esgotou todas as possibilidades, não podia mais ter essa criança, e Abraham que convalescia da sua brita milá, ele volta a revigorar a sua vontade de viver, opa, tem um motivo para viver, de fato as coisas vão caminhar, então, primeiro motivo da visita, o segundo motivo dessa visita, que foi o próprio anúncio do nascimento da criança, do casal, olha o nome da criança, Yitzhak, risos, porque todas as pessoas, todas as pessoas, que ouvirem falar disso, o que elas vão entender? Você está de brincadeira, né? Que Sarah é mãe de uma criança, é verdade, mas não pode, sim, não está no ciclo da leitura, mas na quinta aliá da leitura anual, mostra que Avraham vai desmamar, Sarah vai desmamar a criança, e a tradição do Oriente é de que durante o período de desmamar você promove uma festa, convide as pessoas, e havia um buchicho, diz o Midrash, havia um buchicho de que aquela criança lá era fake, eles adotaram na calada da noite, porque não é possível eles sejam pais de uma criança, estavam lá os convidados ali, o buffet servindo, e os convidados cochichando, cochichando, você acredita? Ah, eu duvido, essa criança nem parece com eles, aí diz que de repente as crianças que estavam ali começaram a chorar de fome, e o leite daquelas mães secaram, não tinha leite para dar para as crianças, e diz que Sara começou a amamentar todas aquelas crianças e saciar a fome delas, para que as pessoas acreditassem de que de fato aquela criança era dela, então o risos não foi só da reação de Sara, mas de todas as pessoas que soubessem de que eles teriam esse filho, uma provocação, as pessoas foram provocadas, e o terceiro motivo era sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, de que o clamor contra a cidade aumentou muito, e os anjos consideraram em dar essa informação a Avraham exatamente pelo que eles sentiram de Avraham, eles estavam a caminho de Sodoma e passaram por Avraham para dar a notícia do nascimento de seu filho e visitá-lo como enfermo, e visitá-lo como enfermo, e depois eles falaram, e aí, será que nós falamos Avraham o que nós vamos fazer daqui? Aí, alguém considerou, sim, vamos falar para Avraham, porque ele ordenará seus filhos após si, essa é a diferença, Avraham tinha um motivo que não era distribuir a sua riqueza, a sua fortuna, Avraham precisava de um filho para que o legado do que ele recebeu de Deus fosse continuado através do seu próprio filho. Os valores, pessoal, estão muito invertidos. Quando você vai para o campo, aonde se produz o leite, a carne, a soja, os grãos, as frutas, essas famílias de sitiante, quantos filhos eles costumam ter lá? qual que é a média de filhos? Oito, doze, e os filhos participam de todo o negócio da família. Os filhos saem dali para estudar agronomia, outras coisas da atividade que eles fazem, e voltam para dar sequência nos negócios. Quando eu estive na casa de, na fazenda de um judeu, no Espírito Santo, de que tem propriedade também na Bahia, na produção de café, os filhos cuidam de todos os negócios, da contratação da colheita, da irrigação, da compra de fertilizante, e o velho pai é mantido só olhando a cotação do dólar ali para vender a saca do café. A rotina é acordar de manhãzinha, tomar o café enquanto está vendo a bolsa para decidir como que ele vai vender o café. então os filhos têm atividade. Quem melhor para cuidar dos negócios, dos seus negócios? Agora na cidade não, o casal ele planeja o filho sobre as condições em que ele pode dar ao filho uma boa formação. Quanto custa para você pôr um filho na PUC? Para se formar em medicina, quanto custa? É claro que para ele ganhar a bolsa ele tem que começar os seus ensinos fundamentais, médio, dentro de um colégio privado. Quanto custa a mensalidade desse colégio privado? Então os casais hoje programam os filhos de acordo com as condições em que ele tem de dar uma boa formação para o filho. Mas qual foi a ordem que a Torá deu? Multiplicar. Qual que é o múltiplo de dois? Quanto, Keila? Você está devendo dois, então. Está devendo dois. Porque onde vai ser entregue ao barmite já precisa de outro. Então, pessoal, acontecem essas diferenças nos lugares. Abraham tinha um motivo, ele tinha uma coisa mais preciosa do que a sua própria fortuna, era o legado. Quem daria continuidade? Ele olhou para Eliezer e falou, esse cara vai dar conta de levar o que eu acredito para frente? porque prestem bem atenção. Abraham, ele foi chamado para quê? Vocês, alguém tem uma opinião forte assim, uma coisa objetiva? Do porquê Abraham foi chamado para sair de Urdos, que é o Deus? Oi? Ser pai nas nações. O ser pai das nações, ele não foi chamado para ser rabino, ele não foi chamado para ser califa, ele não foi chamado para ser padre e não foi chamado para ser pastor. Sabe qual foi a principal, qual é? Sabe por quê? Qual é? Porque nós somos os continuadores desse legado de Abraham. isso é um milagre? Qual é o principal motivo de Abraham ter sido chamado por Deus? Se não é a de ser um coen, um líder religioso, qual era então? Hã? Obediência, quem mais? Não, obediência era um atributo dele, era um currículo, mas lá tinha uma vaga, Abraham tinha o currículo, o currículo que Deus esperava. Para a vaga que Abraham ocupou, são os atributos da pessoa. E os atributos estão expressos aqui. Como que alguém doente está preocupado em receber visita na sua casa para exercer hospitalidade? Reset. Isso é generosidade. Esse é uma coisinha que estava no currículo de Abraham. A outra, fidelidade. A outra, persistência. Homem que foi testado dez vezes. Sabe o que é ser testado dez vezes? ser contratado aqui para ser contratado para o Anuncim Brasil para trabalhar por 15 mil reais. Salário inicial. Aí chega aqui para trabalhar, não tem ferramenta, não tem almoço, não tem vale-transporte. e no dia que você vai receber os 15 mil, você recebe 500 reais. O que você pede no final lá para o RH? Hã? Você sai xingando e batendo a porta. Abraham foi assim. Deus chamou Abraham, falou, vai para a terra que eu vou te mostrar e Deus deu a ele dez motivos para ele desistir. Abraham ia num lugar seca, os animais morreram, teve que ir para o Egito, teve a mulher cativa, teve a briga dos pastores de lote, teve a captura dos poços furados, teve que brigar pelo resgate de lote, teve que circuncidar e teve que amarrar o próprio filho na águeda, o décimo teste. Então, Abraham estava num processo seletivo. O que é o processo seletivo? qual é que é o processo seletivo? De testar as aptidões de todos os candidatos. Na semana passada nós estávamos entrevistando Noar, justo em toda a sua geração. Passou? O que está acontecendo aqui não foi um teste? Vamos falar para Abraham o que vamos fazer em Sodoma, vamos ver como que ele vai reagir. Abraham olha Abraham, estamos a caminho de Sodoma, o clamor dessas pessoas subiram, está incontrolada a situação, estamos indo verificar o que está acontecendo lá, mas a ordem é de destruir a cidade. O Zayt mandou um texto uma vez de uma seleção de um processo seletivo e esse processo seletivo ele, uma empresa fez isso. Ela criou várias situações para que os candidatos passassem por eles onde havia câmeras como se fosse um reality e a empresa conseguiu filtrar o candidato que ia se enquadrar dentro do perfil. largou uma luz acesa desnecessariamente, largou uma torneira pingando, largou uma coisa ali perigosa para escorregar, ela criou situações adversas assim, por onde teria que passar todos os candidatos no processo seletivo lá, os dez últimos. E a porta do lugar onde era feita a seleção era só a porta de entrada, as pessoas entravam por ali aonde estavam os candidatos e elas não saíam, ou seja, porque quando você está num processo seletivo disputando com mais dez pessoas, você olha aquele que entrou primeiro a reação com que eles saem. Não, nesta sala eles entravam por uma porta e saiam por outra porta. E de repente teve um candidato que entrou viu o equipamento ligado e ele desligou. Sabe quem era esse candidato? É aquele que o pai fica todo dia falando assim apaga essa luz você não paga a conta em casa tem três televisões ligadas para qual público? Quem está assistindo as três televisões? fica vinte minutos no chuveiro a torneira está pingando ninguém se incomoda tem lá um negócio no chão ali chamando um acidente doméstico e foi lá esse jovem que o pai ficava enchendo as paciências dele. Vinte anos apaga essa luz fecha essa torneira tira esse negócio do caminho aí de repente esse rapaz passa no processo seletivo ele entra no lugar e começa a se incomodar fecha a torneira que está pingando apaga a luz que está sobrando desliga o equipamento que está ali dá preferência para a pessoa dá preferência para a pessoa idosa ou deficiente a educação capacitou a pessoa para passar no teste seletivo porque era o requisito que a empresa precisava para dar a função avraham passa nos testes e no momento em que avraham estava passando pelo teste da circuncisão não estava não terminou o teste ainda quanto tempo levou 21 anos para só depois deus falar esse menino que é teu teu único herdeiro eu quero que você ofereça para mim sacrifícios então então esses são os testes agora volta a pergunta qual foi a função que avraham foi chamado para fazer se não é para ser rabino califa padre pastor porque o encontro de avraham foi meuquisedeque meuquisedeque era o coen meuquisedeque foi o encontro de avraham e falou bendito sejas tu avraham do deus altíssimo shen foi o encontro de avraham qual é a função de avraham pergunta a você que está nos assistindo qual o nome hebraico a senhora o teu nome ash ela já deu a dica ela está perto da barra de chocolate que está valendo ele foi chamado por um propósito pessoal político vou repetir da forma bem clara avraham foi chamado por um propósito político como pai de multidões e nações avraham foi chamado para ser a nação sacerdotal a nação sacerdotal que é regida pela torá a constituição da torá ela é uma atribuição política uma coisa é a nação sagrada o que que torna uma nação sagrada o que que torna uma nação sagrada todas as nações todos os países tem um panteão qual que é o panteão do Brasil não fala o nome não não tem isso torna o Brasil sagrado o Brasil tem leis tem tem panteão tem tem anjos tem avraham foi chamado para ser líder e constituir uma nação sagrada sagrada e o que torna a nação sagrada não é o número de pessoas que rezam nela não você acha que os brasileiros não rezam você acha que os brasileiros devotos a padroeira eles não fazem de sedacar fazem você acha que os filhos dos católicos não honram seus pais honram e isso torna o Brasil sagrado não quando nós rezamos assim bendito sejas tu eterno nosso Deus rei do universo que fizesse todas as coisas pela tua palavra o que que torna essa água sagrada que foi dada sobre ela quando nós cumprimos uma mitz bendito sejas tu eterno nosso Deus rei do universo que nos santificas com os teus mandamentos e nos deste a lei do tzitzit então todo o conjunto de torá leis trabalhistas leis de credores de trânsito de terra de juízes de reis de policiais todos esses mandamentos constituem uma nação de que eles andando dentro desses princípios é isso que torna ele sagrado dentro da terra que Deus constituiu Erit Israel então esse é o legado de Abraham constituir uma nação sagrada olha o contraste o que está acontecendo com Sodoma é uma anarquia o que está acontecendo com Sodoma denunciado aos anjos que estão indo verificar isso é uma anarquia ou não opinião de vocês pois não é anarquia estava a civilização de Noa mais a cidade de Sodoma era uma cidade regida por leis leis e por que Deus estava mandando mensageiro destruir essa cidade com leis por exemplo eu quero convidar aqui os coritibanos nós temos uma ação social que ela ganha muito mais força e desafio que chama-se mão amiga quem são os cozinheiros do meu amigo a marina o luan que fazem os preparos dos alimentos que são entregues por outros voluntários nós temos uma lei que está tramitando na câmara municipal que vai proibir as pessoas de darem alimento a moradores de rua sob pena de serem multados de 120 a 500 reais se forem pegos pessoal nós saímos com 100 marmitas nas ruas e nós entregamos essas marmitas para as pessoas que estão um gari que está ali varrendo ele está trabalhando ele tem casa para se alimentar não tem? mas nós entregamos para ele porque eu não sei qual foi a última refeição dele que está trabalhando ele não precisa ser necessariamente morador de rua pode ter um vigia que está cuidando de alguma coisa e pode estar com fome nesta paraxá Ishmael que é filho de um rico milionário ele estava morrendo de fome e de sede e a garça sua mãe teve que se afastar você não dá alimento para quem está dentro de um carrão? o filho de agar era filho de quem? do amigo de Deus Abraham Abraham pegou colocou água alimento e provisões só que agar pegou o caminho errado faltou alimento e o menino ia morrer aí você olha lá e fala não eu achei que era um morador de rua aí você passa por ele e deixa ele morrer de fome porque ele é filho de um milionário nós saímos com 200 com 100 marmitas com 50 marmitas com 10 marmitas se sairmos com 300 marmitas e nós acharmos duas pessoas que estavam famintas nós cumprimos o nosso propósito porque quando as pessoas saem para entrega na rua o Danilo o Davi elas são desencorajadas vocês são otários vocês são bestas não quantas vezes eu vi nas minhas distribuições a pessoa chorar quando ela recebe um alimento que ela disse que estava dois dias sem comer isso pode se repetir em dois meses mas se eu achar uma pessoa de novo assim e falar cumprir o propósito de nós estarmos fazendo isso aqui entendeu então gentileza a gentileza acontece agora convoco os curitibanos a participarem dessa ação sob pena de serem multados de 120 a 500 reais se forem pegos entregando aqui em Curitiba alimento para moradores de rua então as leis pessoal são leis perversas já teve leis que proíbe você de circuncidar o seu filho já teve leis que proibiram você de ler torah na sinagoga teve leis que proíbe você fazer uma bate caixeira apropriado para se alimentar tem leis na Europa tem legisladores deputados e senadores que ainda se ocupam em criar restrições para os judeus e vai ter leis que obriguem um rabino a fazer um casamento gay vai ter leis que obriguem um padre a fazer um casamento lá na sua paróquia vai ter leis que obriguem um pastor a fazer um casamento homofetivo são leis Sodoma Gomorra tinha suas leis o profeta Ezequiel diz assim a tua irmã falando para Jerusalém a tua irmã Sodoma o motivo da sua queda foi porque ela era soberba tinha tempo ocioso e não atendia os pobres e necessitados foi isso que os anjos foram ver pessoalmente aí você fala assim não Dubai é uma cidade maravilhosa Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa Curitiba é uma cidade maravilhosa tem polícia o índice de criminalidade é menor a taxa de mortalidade é menor mas se morrer uma pessoa de frio de fome de sede o que acrescenta nessa cidade a ausência de 10 justos então existem as leis por exemplo quando os soldados alemães foram levados na corte por crime contra a humanidade porque rolo do humor alguém sabe o que é essa palavra? não rolo do humor rolo do humor rolo do humor foi um crime da humanidade que aconteceu na Ucrânia alguém sabe o que é holocausto? esses todos vocês sabem esse foi outro crime cometido contra a humanidade sabe quantas pessoas morreram no holocausto? só de judeus 6 milhões de pessoas vocês sabem quantas pessoas morreram no rolo do humor? o rolo do humor foi uma lei que Stalin criou na União Soviética de retirar das prateleiras dos quintais todo tipo de alimento se você tivesse uma horta na tua casa se você tivesse uma galinha porque porco só os ucranianos podiam ter um suíno uma coisa que ele pudesse alimentar foram confiscados para que as pessoas morressem de fome esse foi um crime cometido contra a própria população Mao Tse Tung que também matou milhões de pessoas do seu próprio povo qual foi a diferença de Hitler? vocês sabem dizer ou não? a diferença de Stalin Mao Tse Tung e Hitler é que Hitler matou um povo estranho a ele por ordem racial judeus negros gays ciganos e testemunho de Jeová maçom esses o Hitler falou vamos eliminar essa raça nós somos pedigree nós temos puro sangue esse é o ódio contra um povo alheio os outros ditadores que eu falei para você são aqueles que fizeram com o próprio povo e sabe o que eles tem em comum? União Soviética China Alemanha e Sodoma e Gomorra sabe o que eles tem em comum? as leis porque quando os oficiais alemães estavam respondendo por crime da humanidade sabe o que eles respondiam? nós estávamos cumprindo ordens nós estávamos cumprindo com a lei entendeu? essa semana foi a semana dos cristais quebrados foi o divisor de águas que tinha entre os judeus e o ódio racial o holocausto começou nessa noite onde todas as sinagogas da Alemanha livrarias comércios que conhecidamente pertenciam aos judeus foram saqueados quebraram todas as vidraças incendiaram as sinagogas e queimaram seus livros sagrados nas praças e nas ruas o holocausto começou aí essa é a diferença entre Sodoma e a civilização de Noa a civilização de Noa não tinha leis era uma anarquia agora esses povos eles passam a reger pelas leis porque Sodoma criou leis que era uma cidade riquíssima que foi por esse motivo que Lote foi pra lá quando os pastores de Abraham e os pastores de Lote brigaram entre si Abraham falou olha não podemos mais ficar brigando por causa disso se você for pra direita eu irei pra esquerda se você for pra esquerda eu irei pra direita aonde Lote foi Lote foi pra uma morra campinas em que a riqueza natural dava a todos os seus moradores ociosidade sabe que é você trabalhar até as 11 da manhã e você volta pra casa o seu fim de expediente é 11 da manhã sabe Noah o Sodoma era assim porque eles tinham muito recurso e tinham controle sobre esse recurso e que no caso deles porque tem cidade que é movida pelo turismo Israel por exemplo Israel por exemplo recebe peregrinos todos os dias isso movimenta a economia as pessoas vão ali visitam e gastam e deixam e movimenta a economia Sodoma não precisava de visitantes Sodoma temia que aquilo que o Pablo disse o rei foi lá postou no Instagram o seu carrão postou no Instagram a fortuna da comunidade postou no Instagram o tesouro do templo rei ezequias fez isso que aconteceu então Sodoma falou não nós não vamos mostrar a riqueza que temos e nem vamos permitir que estranhos passem por aqui então eles criaram leis que inibisse o pedinte o órfão a viúva o pobre que passasse por ali e aquele que acolhesse ele seria também julgado os anjos que foram verificar a situação que ficaram nas praças que ficou na praça foram acolhidos por Lott e Lott falou olha venham para minha casa não fiquem aqui aí logo alguém bateu na porta de Lott e falou ei Lott quem são os visitantes aí na tua casa e Lott falou não não moleste meus visitantes são meus convidados fiquem com as minhas filhas qual foi a resposta que Lott teve você já veio querer fazer justiça aqui veio fazer de sedacar aqui então Lott foi salvo pelos méritos de Avraham pela intercessão de Avraham porque a cidade faltou dez piedosos dez justos o Juan Pablo Leguizamon no comentário não é minha parte ainda sou a parte para o senhor é uma introdução é o seguinte o Midrash nos explica que Sodoma era o símbolo da maldade anunciaram em Sodoma todo aquele que alimentar o pobre famito com um pedaço de pão será queimado no fogo e aí que aconteceu Plotik filha de Ló era casado com um dos homens poderosos de Sodoma e certa vez viu um pobre desnutrido na rua e sapeador dele foi alimentá-lo aí os os fazedores da lei subiram tiraram a roupa de Plotik filha de Ló cobriram seu corpo com mel e as abelhas a picaram até a morte é isso mesmo crueldade crueldade isso é dito pelos profetas que falam sobre sobre Sodoma e seu comportamento suas opções são leis pessoal são leis nós vamos chegar em Hanukkah estamos no mês de Kislevi o que que o Seleucidas tentou impor sobre os judeus um controle sobre a sua religiosidade pessoal quando existe privação de liberdade se preparem se preparem quando você precisa ser controlado do que fala do que pensa pra onde você vai da onde você está vindo vendo o seu terreninho vendo o seu apartamento vai juntando as coisas e se prepare pra mudar não seja o sapo não seja o sapo que dentro do do recipiente não percebe o calor cozinhando eu mostrei pra Keilo um vídeo com caranguejo alguém preparando um caranguejo e no preparo tinha um milho uma crueldade coisa de sodomia o bicho sendo cozinhado vivo e ele estava ali se alimentando do milho que estava ali na panela entendeu o bichinho se alimentando do milho ele estava sendo preparado ele era o preparo daquela refeição e o perverso fez esse vídeo aí ele colocou o caranguejo comendo milho o milho que estava ali no preparo dele o judeus não é assim ele tem essa percepção ele percebe essas modificações e as vezes é a hora de você tirar o seu negócio dali tirar a sua família dali mudar seu filho de escola mudar de cidade mudar de estado mudar quando não mudar de país leis são criadas para controlar e para aumentar a iniquidade a injustiça foram o que esses homens disseram nós estávamos cumprindo leis nós cumprimos ordem não teve nenhum nazista nenhum oficial nazista que falou não eu fiz porque odeio os judeus todos eles disseram no seu no seu julgamento de que eles estavam cumprindo cumprindo leis e as leis de Sodoma era contra a humanidade era contra a liberdade era contra o visitante o que aconteceu na Alemanha pessoal Alemanha na época isso aconteceu porque antes da segunda guerra existia pequenas potências Turquia França Inglaterra Alemanha não existia uma hegemonia política como hoje tem os Estados Unidos que estão desde a segunda guerra sendo xerife do mundo ameaçado pela ascensão chinesa ameaçado pela ascensão russa mas no período de 1930 havia pequenas potências e elas eram a Turquia a Inglaterra a França e a Alemanha a Alemanha na arte na física na ciência na história ela era o topo da civilização que deixava os turcos os ingleses e os franceses para trás civilização pessoal aonde aconteceu isso? aonde aconteceu o holocausto? no berço da civilidade aonde tinha leis tinha regras eu não estou falando contra as regras e as leis de que são necessárias para reger qualquer coisa estou falando de que somos envolvidos às vezes por perversidade quantos vão ser inibidos a não entregar alimento a moradores de rua em Curitiba com essa lei que está tramitando e eu convido os curitibanos a vir fazer preparar o alimento porque nós não vamos cumprir com essa lei a preparar o alimento a pôr no recipiente e sair nos lugares aonde dava Curitiba foi construída planejada por Jaime Lerner governador judeu a forma como ela foi planejada era para que você vê esses pequenos centros aqui ali o novo mundo então essas soluções que você tem ali é para você manter a periferia longe do centro de Curitiba você consegue resolver tudo para fora de Curitiba sem ter que vir para o centro então Curitiba foi planejada para que os pobres não passassem por aqui pobreza passasse ao derredor de Curitiba quando você desce ali do Afonso Pena e você está vindo para Curitiba você vê a paisagem de que o visitante chega e é conduzido de que Curitiba é uma cidade de primeiro mundo tem umas placas ali que escondem uma favela que é os painéis mais bonitos de Curitiba mas quando você vai para o lado de trás daquelas placas existe uma cena de que Curitiba não quer que os visitantes vejam agora quando essa barreira é ultrapassada e agora nós temos aqui nas marquises e nos lugares aqui moradores de rua que estão nos centros que furou esse planejamento agora nós precisamos de lei para inibir de que eles permaneçam aqui tem cidades que enchem ônibus de moradores de rua e levam na calada da noite para lugares distantes é muito comum isso acontecer o prefeito freta os ônibus vão ali a defesa civil enchem os ônibus de moradores de rua pegam eles e levam lá para Santos para Colombo levam para longe onde eles não conseguem voltar isso é feito hoje pessoal entendeu então nós vamos quinta-feira que vem entregar alimento para moradores de rua não cumprimos com essas leis vão proibir de circuncidar nós não cumprimos essas leis vão proibir de você comer de ter abate cachê nós não cumprimos com essas leis vão proibir de você ir à sinagoga nós não cumprimos com essas leis vocês acham que é radical não é assim exagera demais mas na Europa estão discutindo sobre circuncisão das crianças essa que eu falei no momento em que o risco que o Shohanaru diz de que o pai que perdeu a criança na circuncisão ele pode ter a opção de não circuncidar o seu segundo filho pelo trauma lá na Europa estão discutindo sobre a mutilação isso é mutilação aqueles que aprovaram a lei do aborto mudança de sexo proíbe os judeus se incomoda com os judeus que circuncidam seus filhos é lá no berço da civilidade eu não estou falando eu não estou falando da década de 30 eu estou falando de agora na França aonde o controle sobre o abate cachê é extremamente controlado os veganos que controlam o alimento dos outros mas permite o aborto mudança de sexo vocês acham que é radical o que estamos falando os anjos desceram para ver o que estava acontecendo ali então quando os anjos descem para ver é porque faltou dez justos não podemos faltar com dez justos seja bem-vindo Axé seja bem-vindo Jacob seja bem-vindo Shimon para o grupo dos dez justos que além de rezar na sinagoga pratica boas ações agora sim eu vou abrir para o menino participar Shabbat Shalom a todos os que estão em sintonia conosco uma coisa super interessante que o nosso Moreira já falou sobre a visita a um enfermo eu postei nas minhas reflexões essa semana que se exige três coisas quando você visita um doente então está aqui no comentário de nossa de nossa Torá a visita a um enfermo é feita com três coisas com a alma com o corpo e com dinheiro com a alma significa elevar-lhe a moral e rezar a Deus para o seu pronto estabelecimento com o corpo banhá-lo limpá-lo trocar suas roupas e servir-lhe a comida e os alimentos com dinheiro que é o terceiro proporcionar-lhe se é pobre o necessário para seu bem-estar material são orientações de nossos sábios agora eu tenho uma outra coisa aqui super interessante eu me preocupo muito com o tempo eu também para não vocês ficarem cansados mas a guemara de tractate babá metizia nos diz por causa dos aspectos da hospitalidade de Abraão para os anjos o povo judeu mereceu presente especial no futuro quais são esses quais são as coisas que Abraão ofereceu para os anjos esses presentes sustentaram e protegeram durante sua caminhada de 40 anos no deserto no mérito da água que ele deu para lavar os pés o povo judeu recebeu a fonte de Miriam que viajou com eles no mérito de oferecer a sombra da árvore de Abraão eles receberam proteção e os benefícios das nuvens celestiais no mérito do pão que Abraão ofereceu aos anjos o povo judeu recebeu o maná que tinha valor especial e o sustentava fisicamente por 40 anos no mérito da carne da ovelhinha que ele matou para oferecer para ele o povo judeu recebeu a codorna que lhe serviu de alimento então a dimensão do ser de Abraão abrange toda a nossa vida abrange toda a nossa história e um dos versículos que põe alguma orientação aos pais é o 18 19 onde diz porque eu conheci e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho do eterno para fazer caridade e justiça e realizar o eterno sobre Abraão o que falou com ele e uma outra coisa Abraão nos deu um exemplo de intercessão de orar de rezar pelas nações é tão claro isso o de nossos sábios aqui ele justamente comenta isso que é importante nós estarmos orando quem está orando pelo Brasil que está passando por esse momento de agitação tanta coisa tem muita gente rezando mas nós também devemos de rezar porque toca a nós aquilo que o nosso Moré está explicando vem aí montão de lei contra a nossa moralidade muitas leis contra a nossa liberdade muitas leis que vem a fazer com que pessoas já estão sofrendo chegou um casal lá e falou não viemos morar aqui na sua casa não que negócio é esse vamos morar aqui não então chamar a polícia para abrir a porta aqui que nós vamos entrar aqui e vamos morar aqui imagine só você tem um estranho na sua casa são leis como disse o Moré que estão tramitando para entrar se você deixar uma herança o cara lá falou para que dar a herança para os filhos para que fiquem só gastando dinheiro não não o dinheiro vai para o Estado imagine você deixar as coisas para o seu filho e vem o Estado e toma então nós estamos vivendo essa crise de não sei como dizer é uma crise com relação a nossa liberdade muito bem quando eu falo sobre uniões de que na Torá fala das uniões proibidas né das uniões proibidas e nós cumprimos isso contra os nossos instintos para manutenção da família da comunidade daquilo que acreditamos agora isso não nos coloca como homofóbicos no sentido de que nós não garantimos os direitos civis das pessoas de serem protegidas de serem respeitadas o que eu digo é de que não podemos fazer o direito de uma minoria prevalecer e ser imposta contra uma maioria de invadir o seu recinto sua religiosidade isso não é isso que nós resistimos devemos respeitar todas as pessoas com igualdade a proibição é judaica o que o Pablo disse é muito importante as pessoas não conseguem ter do lugar onde elas estão vejam só os judeus que foram levados para os campos de concentração para os campos de extermínio esses judeus lutaram na primeira guerra defendendo a Alemanha estão entendendo ou não? teve veterano herói de guerra da primeira guerra que foi colocado no campo de concentração eles deixaram de ser patriotas? não eu tive uma reação de uma descendente de Alemanha que falou não mas o Hitler não era alemão ele é austríaco é verdade mas o cenário aconteceu na Alemanha os austríacos os poloneses os ingleses os franceses o Brasil impediu todos os judeus que procuravam refúgios de entrarem e serem salvos do extermínio o que coloca todos esses países no patamar de igualdade da crueldade exercida pelo austríaco Hitler na Alemanha nós tivemos aqui heróis no Brasil que desobedeceu a ordem do Itamaraty Oswaldo Aranha irônico isso no governo Getúlio Vargas de que ela conseguia ela conseguiu colocar centenas ou milhares de judeus contra a proibição de que o Brasil fez de não permitir a entrada de judeus aqui no Brasil os Estados Unidos proibiu a Inglaterra proibiu a França proibiu o Oriente Médio proibiu a Itália o Papa João o Papa Pio XII foi conivente então esses outros países que não foi o lugar da execução eles não são menos culpados do que os alemães entendeu então uma outra coisa que o Pablo disse nós precisamos rezar pelos países é isso que torna Abraham pai das nações então pessoal quando eu falo que Abraham ele teve uma função política é para que todos os outros países possam olhar e ver como que funciona como que os judeus tratam os pobres como que os judeus tratam os empregados como que agem os juízes como que agem os políticos como que agem os policiais como que agem as mulheres como que agem os sacerdotes Deus falou Abraham você vai ser a nação sagrada porque todos os povos terão referências de o que é ser uma nação justa isso não dizia quantas vezes Abraham fazia o chamar mas da forma como a nação se constituiu através da Torá nos seus mandamentos 613 mandamentos fala sobre divisa de cerca sobre uma proteção de maquise para não ter acidente de trabalho de você não incendiar território do outro de você não incendiar a plantação do seu vizinho de você pagar o empréstimo de você não deixar de emprestar o dinheiro de você ser um juiz que não se corrompa de você ser um policial que cumpra é isso que Abraham foi chamado para ser pai de uma multidão de nações o que as nações deveriam aprender é por isso que Ezequiel está falando para Jerusalém quando ele diz assim a tua irmã Sodoma é porque Jerusalém não estava tratando bem seus órfãos suas viúvas os seus pobres os descendentes de Abraham que estavam na terra sagrada para fazer justiça estavam fazendo o que? injustiça o que que os profetas fizeram assim não dá o comportamento de vocês chegou no nível dos outros e não é esse o propósito de Abraham o propósito de Abraham é que vocês sejam comportamento exemplar você mandou funcionar embora indenize ele pague os direitos dele não atrase o salário do diarista são leis esse é o propósito de Abraham essa era a vaga que ele passou em todos os testes e de que Israel cumpre isso porque a terra é sagrada o povo tinha que ser e o que que torna o povo sagrado quando ele cumpre as leis você ter uma terra sagrada e um povo que não é sagrado o que que a terra faz? expulsa eles quando você tem uma terra sagrada e um povo sagrado o que que eles se tornam? poderosos isso vale dizer que quando a terra é sagrada nós sabemos e quando o povo é sagrado então aquilo ali tem potência tem potência tudo funciona a chuva funciona a terra funciona os frutos dão certo o trabalho dá certo tudo tudo conspira a favor tudo funciona a favor quando o povo deixa de ser sagrado as coisas a terra começa a negar é peste é guerra é fome é corrupção tudo isso começa a acontecer para que o povo que não é sagrado seja expelido da terra sagrada é por isso que o profeta Ezequiel diz assim a tua irmã ele está falando com Jerusalém ele fala a tua irmã Sodoma caiu porque foi soberba e não cuidava dos seus pobres do órfão e da viúva e a raftará pessoal para encerrarmos a raftará ela fala de um profeta Elisa o profeta Elisa foi chamado olha só olha só a disparidade porque são contados dois casos na raftará de hoje a viúva tinha filhos o que estava acontecendo com os filhos da viúva os filhos da viúva estavam sendo levados por causa da dívida de Obadias o profeta Obadias foi o profeta que no tempo do rei Acabe ele escondia os alunos dos profetas nas cavernas e mandava para lá uma amiga pão e água dona Cleoma porque os alunos dos profetas estavam sendo perseguidos sabe quando você tem que ir para a caverna isso aconteceu conosco várias vezes a Obadias ele era um funcionário público ele era ele era um funcionário público e ele tomou empréstimo crédito para fazer o que? para manter os alunos escondidos da perseguição de Jezabel que determinou a morte de todos os profetas de todos os justos quando Obadias morre a dívida fica aí o credor foi receber a dívida e falou não temos então teus filhos vão trabalhar como escravo para pagar a dívida e essa mulher reclamou para o profeta Elis falou o senhor conhece o meu marido sabe da sua justiça e agora o credor vai levar os meus filhos para pagar a dívida o profeta Elis fala assim traga todas as vasilhas baldes tambores vasilhas garrafas aí os filhos dela juntaram aquilo vai nos vizinhos e peçam mais chega alguém na sua casa e fala empresta para um balde de 20 litros tudo que você tiver empreste porque os filhos daquelas mulheres trouxeram todos os recipientes porque o profeta antes de pedir isso falou o que você tem aí ele falou tenho só uma botija de azeite tá bom aí ele foi enchendo enchendo tudo aquilo ali até que a mulher falou olha já enchemos tudo aí o profeta falou agora vá venda pague os credores e viva do restante foi muito dinheiro ou não? muito muito dinheiro o azeite era um combustível olha a crise energética que nós estamos tendo em função da guerra da Ucrânia o azeite no período era um petróleo comestível de valor agregado na cotação do dólar tava lá ó quanto tá o barril do petróleo ela vendeu aquilo ali e pagou seus credores por quê? e quem eram os credores? os credores eram aqueles que tinham que tá fazendo na justiça bom o segundo caso foi da chinamita segundo Midrash essa mulher foi parente da jovem que cuidou de Davi na sua velhice ela observava a passagem do profeta Elis pra lá e pra cá convidou ele pra uma refeição ela observou que os mosquitos as moscas não não perturbavam aquele homem ela também olhou a câmera que aquele homem dormiu no dia em que ela hospedou e ela instigou seu marido dizendo vamos fazer aqui uma suíte pro homem de Deus e ela fez uma suíte pro homem de Deus uma cama tudo que ele precisava quando ele passasse por ali aí o profeta o profeta grato sem ter como retornar sabe que quando você tem generosidade que você não consegue pagar quando as pessoas fazem gentileza a você foi o que Avraham fez aos anjos aquela mulher fez ao homem de Deus aí ele falou pra Gease Gease como que eu vou retribuir a gratidão dessa mulher que já é rica como que você retribui uma pessoa que já é rica ela tem saúde ela tem negócios ela tem prosperidade hein minha irmã como que você retribui um favor de uma pessoa que não precisa de nada e o profeta não era rico e ele falou Gease como que eu vou retribuir essa generosidade ele falou ela não pode ter filhos aí o profeta falou olha no próximo ano nesse período você terá uma criança nos braços o que que disse os anjos a Avraham o que que os anjos disseram a Avraham Avraham depois que ele se alimentou lá o Pablo deu aqui os símbolos porque quando Avraham viu os viajantes vindo ele falou corre prepara alimento e manteiga e abate lá o cevado e faça pão faça bolos porque nós temos visita quando aqueles anjos terminaram de se alimentar o que que eles falaram para Avraham é por isso que Coen gosta de tomar vinho tem que dar vinho para depois Avraham ser liberada mas é isso a generosidade libera Avraham anula o mau decreto quando você dá alimento a quem está com fome o viajante tem fome ou não tem o que que Avraham se preocupou Avraham atendeu aqueles homens e quando eles se alimentaram e saciaram e Avraham insistiu por favor por favor não passem pela minha casa sem exercer generosidade e eles permitiram se alimentaram e falou Avraham no próximo ano nesse período você terá uma criança nos braços foi quando Sara riu a reação da Shulamita ao profeta Elischa foi olha a profeta o senhor não brinca comigo o senhor não brinca com coisa séria o senhor não faça uma promessa que o senhor não possa cumprir e o profeta disse no próximo ano nesse período você terá uma criança nos braços então a generosidade ela libera os decretos de que o universo está conspirando contra você você tem causa na justiça você tem demanda você tem gente te processando você tem direitos ontem eu vi alguém falando aqui eu preciso da revisão da minha aposentadoria as pessoas dependem aquilo ali é decisivo na vida de muitas pessoas mas as vezes você ignora a pessoa que está com fome você não visita o doente você não ajuda o viajante entendeu e fica ali pedindo que Deus atenda o meu pedido a minha necessidade mas você não atende a necessidade do outro e quer que Deus atenda a sua então os testes estão vinculados nisso você atendeu a necessidade do pobre do órfão do viajante da viúva do pedinte você atendeu eu atendi eu atendi então quando você vai visitar o doente você vai lá ver ele tem roupa suja você vai falar assim hoje eu vim cuidar da tua casa abra janelas deixa o sol entrar lave a louça dela que está toda suja lave a roupa dela manda na lavanderia ou lava você mesmo põe na máquina limpe a casa prepare um alimento e dê conversas de coragem para o doente essa é a mídia se vai visitar o doente não é você ir lá falar oi é mais do que isso é atividade o que o doente precisa de cuidados de palavras amigas minha mãe foi acometida de um problema e e nós vimos ali por muito tempo minha mãe doente nós tínhamos uma visita que chamava-se dona nega era uma cristã muito piedosa muito piedosa você acha que a piedade não vem do cristianismo não? Ruth era da onde? de Moab a dona nega uma senhora muito piedosa muito querida por todos os vizinhos ela visitava a nossa casa ela lavava toda a nossa roupa ela preparava alimento e ela rezava lá pra minha mãe no jeito que ela sabe rezar naquilo que ela acredita entendeu? porque quando nós não vamos lá fazer isso aí vai vir outro que vai fazer não foi o judeu vai vir a pessoa cristã vai vir o muçulmano e vai fazer o que nós deveríamos ter feito entendeu? nós devemos fazer isso no dia que você não entender lá entregar os pedintes porque o o greca proibiu e você pode levar a multa de cento e vinte a quinhentos reais e eu não vou levar porque se não fosse essa lei aí mas aí o cristão o assembleano eles vão levar o espírita vai levar não encolhe a tua mão não de fazer as coisas certas então a chulamita ela fez generosidade a um viajante a um homem de Deus que não sabia como retribuir porque pessoal o profeta era pobre quando você entrega um alimento pro morador de rua que ele sacia sua fome que ele fala assim meu senhor como que eu posso retribuir a essa pessoa que tem carro que tem casa as vezes ele pega a gente abraça e fala que Deus te abençoe não é Davi? quem entrega na rua sabe o Danilo fez um vídeo dessas experiências o Danilo está fazendo alguns vídeos dessas experiências da pessoa te abraçar sabe por que que ela te abraça? nós tínhamos um irmão que sentava do lado ali o Gershon o Gershon compra corotinho corote sabe o que é corote? corote são cachaças assim são garrafinhas de cachaça o Gershon pai do Akiva eles fazem isso aqui aí o menino leva uma gaita um violão e eles compram os corotinhos e levam as vezes eles fazem churrasco lá para os moradores de rua quando eles não levam coisa pronta lá eles dão ouvido para as pessoas que teve família que tem filhos que tem formação que tem graduação mas hoje são moradores de rua aí lá ele toca uma gaita João Mineiro marciano milionários é rico alimenta eles isso é lindo pessoal isso traz cura isso uma devolução de uma energia que vocês não dimensionam o quanto então Avraham a Shulamita depois o filho dela adoeceu morreu e ela pôs o seu filho na cama do profeta colocou o filho na cama do profeta e saiu pela casa e o marido falou onde você vai ela falou vou ver o profeta mas hoje não é Shabat não é Rosh Hodesh não é Yontov o que você vai fazer ela falou está tudo bem mas o filho estava morto na cama o filho que o profeta prometeu Deus falou para Avraham Avraham traga o teu filho e ofereça ele para mim a Shulamita foi ao encontro do profeta e tudo que passava pelo caminho ela falava está tudo bem está tudo bem está tudo em paz e quando o profeta Elisha viu que a Shulamita se aproximava ele falou vá Gease e pergunte o que está acontecendo e Gease correu se antecipou ao encontro da mulher no caminho e ele perguntou o que está acontecendo e ela falava está tudo bem está tudo em paz mas quando ela chega no pé do profeta ela falou olha o senhor me prometeu uma coisa eu disse para o senhor não brincar comigo o meu filho está na tua cama aí ele falou para ele falou para Gease Deus não deixou eu ver o que está acontecendo por causa da angústia da amargura que aquela mulher estava procurando o profeta olha a frieza dela aí o profeta disse Gease leva o meu bastão vá e pelo caminho você não fale com ninguém quem te saudar você não responda e coloque o meu bastão sobre o menino e a mãe falou se o senhor não for eu não vou me retirar daqui foi você que prometeu não foi Gease mas mesmo assim Gease foi pelo caminho o que Gease falava pelo caminho com o bastão do profeta Elish estou indo ressuscitar o morto aí o profeta Elish deitou sobre a criança aqueceu o seu corpo porque que as pessoas e aqueceu o seu corpo e a criança voltou a viver o que que passou Avraham na Aguedá a frieza de Avraham sair pela manhã que não era Yontov falou Isaac vamos fazer um sacrifício não era Oshodech não é Yontov não é Shabat Isaac foi levou a lenha tudo certinho o cutelo tudo pronto e o menino falou pai e o animal está tudo bem na palavra da Shunamita Deus proverá para si o cordeiro então são esses momentos que nós passamos e quantos testes nós precisaremos passar quantos anos precisamos esperar para receber as coisas para sermos aprovados para aquilo que fomos chamados a fazer é 20 anos 21 anos 17 anos quantos anos José ficou preso no Egito nunca desista Marina do seu papel não importa o tempo que nós levamos mais um Shabat nós vamos rezar e eu estou com o mesmo problema mais um ano nós vamos rezar concluir um ciclo e estou com o mesmo problema movimenta movimenta as energias e as energias são movidas quando nós dispensamos boas energias boas coisas por quê? porque nós teremos um homem de Deus um profeta um faminto um órfão uma viúva um anjo um peregrino que vai falar como que nós vamos retribuir o que que Abraham precisa ele é um empresário ele é um homem rico ele tem 300 funcionários para fazer para trazer água outro para coçar o pé outro para varrer a casa outro para cuidar do gado o que que eu posso retribuir a um homem rico a Haron que presente que vai simbolizar a minha gratidão ninguém sabe o que que o Haron precisa mesmo ele sendo rico ninguém sabe o que que ela precisa o que que você precisa não podemos perder a paciência então vamos movimentando as energias como Abraham era um homem rico exercia com generosidade Shulamita uma mulher rica exerceu com generosidade e nós não precisamos ficar reclamando daquilo que nós precisamos nós só precisamos fazer as coisas rezar fazer atos meritórios e ajudar as pessoas a gente não mas não 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 Obrigado.